Olá pessoal, aqui é o Márcio Alcabi, eu estou aqui no táxi e vou aproveitar para gravar um vídeo para explicar mais um pouco sobre a ideia do conjunto comercial ali na Machado Pittencourt no edifício New Place, que eu estou encabeçando, liderando essa ideia. Quais são as vantagens além do próprio custo mais baixo? Acho que é muito importante, as pessoas estão perguntando muito quais vão ser as regras e o que eu quero deixar claro é que eu não quero colocar regra, a regra vai ser feita pelo grupo, vai ser cocriada, o espaço vai ser cocriado pelo grupo que se formar. Acho que alguns pontos importantes que a gente precisa ter em mente são em algum momento a gente vai ter que fechar o grupo inicial e esse grupo inicial vai ter chance de gerar lucro, gerar receita com esse espaço. Eu vou dar um exemplo, se daqui a duas semanas a gente lançar uma campanha de crowdfunding para arrecadar verba para o espaço, esse grupo vai faturar esse resultado juntos. Por exemplo, a gente poderia lançar uma campanha e oferecer 32 horas de curso durante o ano de 2016 por R$ 500. Se a gente conseguir 20 pessoas, que não é muito, a gente consegue R$ 10.000. Já daria para comprar ali e equipar uma boa parte do espaço. Outra coisa importante, reunindo um grupo de 10 pessoas, fatalmente a gente vai conseguir ter sinergia para montar grupo junto, palestra, curso. E também tem um conceito chamado economia compartilhada, sharing economy. Se vocês pesquisarem no Google, vocês verão que é uma tendência a gente compartilhar recursos. Então a gente pode, por exemplo, ter um iPad ou ter um notebook mais potente para edição de vídeos e deixar lá no espaço. Então esse espaço vai ser nosso, desse grupo. E quem vier depois, aí sim, eles vão pagar uma taxa de uso do espaço. E nesse caso, talvez funcionasse como um co-working para quem vem de fora. Então se você está sendo convidado para fazer parte desse grupo inicial, se você pensar, você vai perder a oportunidade. Então se você aproveitar a oportunidade e saber que ela não passa duas vezes no mesmo tempo, então participa do grupo com a gente, ok? Um abraço pessoal, até mais!